Três homens morreram hoje num acidente entre um carro e um caminhão na BR-101 em Pilar. O acidente foi no quilômetro 113 da BR-101. A pancada deixou o carro totalmente destruído. Viaturas do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para a ocorrência. Os três ocupantes do carro morreram na hora. Nós encontramos aqui no local três vítimas, cujo óbito foi atestado pelo médico do SAMU. Nós estamos realizando um trabalho de desencanceramento, que é para a retirada das vítimas dos veículos. O acidente foi por volta das quatro e meia da tarde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro vermelho sobrou na curva e bateu de frente com o caminhão. O motorista do caminhão não foi encontrado no local do acidente. A placa do carro é de Aracati, no estado do Ceará. A do caminhão, de Atalaia. O trânsito ficou parado nas duas direções. Até o momento, nenhuma vítima foi identificada. O trânsito na região está parcialmente interditado, funcionando no sistema Pare e Siga.